Outro breakout? Onde estou agora? Quem está aí? Não, 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 foi uma brincadeira, brincadeira, desculpa, vou resistir, né? Vai, fala aí, fala aí. Pride, é você? Não, é o João Soares, eu, mãe. Pra onde você me trouxe? Onde está o meu irmão? Ah, desocupar não, meu bem, tá aqui nessa van. Pois tem doces especiais para crianças especiais. O que vocês pretendem fazer? Jovem recente, juvenil. Vem cá pegar o troço do bolso do titio, viu? Me recuso, você não pode me ferir, aqui é maluco, puta! Eita, está saindo da jaula aqui, ministra. Me deixe ir embora. Ai, ai, Afonso Henrique, você não entendeu ainda? Não vai dar pra você ir embora não, querido. Que não vai dar aqui, pai? Não vai dar essa porra? Sai do carro então, eu não tenho pra cá, porra. Eu, mãe, estou pensando o que, meu labu? Sentir o corpo, parece um cavalo. Eu, mãe, parece outro lá o tal dos juntos, eu quero saber do irmão. Cresce, você é homem. Eu, mãe, vai ficar de mim em mim e vou entrar nesse corpo. Vou pegar todinho pra mim, fazer tudo que eu quero. Onde você foi, Pride? Estou bem aqui, Sabatinho. Vai com isso! Meu primo, agora sou um papel danado. Olha só que fofa, gente. Sou só. Não! Pikachu! Não, cara, tem que ir errado. Ô, produção! Tá, daqui. Tá, tá. Tá, achei, achei. Tá, 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 pronto. Gente, desculpa, nem me errada. Onde estamos agora? Eu não conheço esse lugar. É... Não der errado, né? Agora sim. Corpo. É o meu corpo. Eu estive esperando todas. Por que a minha é essa? Tu não se alimentou, não? Tu tá pirado? Com esse burrinho de pomo pra fora aí. Parece um vento com esse cabelo comprido. Bem-vindo de volta. Tu faz uma espalhaçada e eu tomo a culpa que tem bumbum de pomo. Muito obrigado, cretinho. Mas e aí? Vai se fundir comigo ou não? É claro que não. Olha pra você. Tá parecendo o Tom Hanks no náufrago. Vai me dizer que tem o Nilson atrás de você ou trago pra porta aí? Tá, você quer voltar pra lá? Quer voltar pra lá nesse corpo? Tá parecendo um playmobil cheio de esteroide? Acho que me perdiu, tinha metor. Se você quiser voltar. No meio de pé. Sá cheia bem. Tá, eu vou sim. Eu vou, mas... É que você quer falar? O que que é isso? É que você quer falar? Ai meu Deus. Como vai ser uma criança me molinando? Agora aguenta, safado. Por que que tu acha que eu tô tão magro assim? Só que é a mímica. Por que que você acha que eu tô tão magro assim? Por que que você acha que eu já pulei de mais de longe e tem o pago pulmãozinho de criança? Não, não, não. Tira a mal daí. PONHENTOR! PONHENTOR 만들어audi. PONHENTOR! PONHENTOR.